Bom, o final de ano chegou e com ele as viagens, para quem pode tirar uns diazinhos de folga. Mas as longas horas viajando de carro, de ônibus ou de avião, podem colaborar com o surgimento de trombose venosa profunda. Eu conheço gente que morreu disso. Então vamos saber mais sobre os problemas vasculares e como evitá-los com a ajuda do cirurgião vascular Caio Focássio. Obrigado, Caio. Você está bom? Tudo bem? Você sabe que eu tive um amigo que morreu assim, né? Com trombose venosa. Com trombose venosa. No avesso de avião. Então isso não é pouco comum, sabe? Que a gente... Senta, fica com vontade. Obrigado. E é uma preocupação, né? Você sabe que a gente estava lendo agora, outro dia saiu um trabalho canadense, onde eles chegaram à conclusão, eles fizeram um trabalho com voluntários de voos longos, com mais de quatro horas de duração. E todo mundo que saía do avião, eles faziam um ultrassom para fazer um diagnóstico, mesmo nos passageiros assintomáticos. E eles chegaram a um número de 0,25% dos casos tinham uma trombose. Isso é um número alto. Isso, 0,25% com sintomáticos tinham uma trombose. E até 10% assintomáticos. Mas com a trombose? E tinham trombose. Então, quer dizer, se a gente for pensar dos sintomáticos, um em cada 400. Meu Deus! É muito importante esse número, Caio. Então, se você pega um avião grande, que você vai para o Oriente, tem 400 lugares. Então, um de lá vai sair contra um voo. Então, três voos que chegam em... Está correta essa visão. Agora, com essa história da temperatura subindo, isso também faz com que o nosso corpo retenha mais líquido, né? Isso pode ser um agente complicador. Esse inchaço pode, de fato, Prejudicar a circulação das pernas ou não? Então, quando a gente fala em circulação, Sabe, Rony, na cabeça do cirurgião vascular abre um lequezinho. Então, a gente pensa em circulação arterial, circulação venosa e linfáticos. Os três, no fundo, podem causar inchaço das pernas, né? Tá. Os mais comuns são os edemas venosos. Veias são todos os vasos que levam o sangue de volta para o coração. A artéria é o que leva para irrigar e veia é o que traz de volta. 70% dos edemas de membros inferiores são venosos, né? Então, hoje a gente sabe que as veias são... é o que mais causa. E o vascular acende uma lanterninha para a trombose venosa, principalmente, quando o edema é assimétrico. Olha que dado interessante, né? Muito, muito interessante. Então, você viajou de avião e é uma coisa tão simples de se ver... Você sou aviador? Então, você viajou, você foi levar uma viagem longa, você ficou imóvel, você ficou muito tempo parado e aí, na hora que você desce da aeronave, tem uma perna só inchada. Opa! Isso é... Isso é um sinal de que alguma coisa está diferente. Você sabe o que eu acho a coisa mais perversa que pode acontecer é você ir daqui... Por exemplo, eu tenho um filho que está em Los Angeles. Vou visitar o cara sempre lá. Eu vejo o pessoal lá atrás assim. É... Doze horas, assim. Doze. Dentro do equipamento. Fora o que já passou no maior inferno que um homem pode suportar na vida, que é o check-in. Isso é um inferno. Tem o inferno segundo, que é a imigração. Aí tem o outro terceiro inferno, que é pegar a mala, aquela que nunca vem, perde aquela... Eu acho que as companhias aéreas, estou falando como aviador, deviam ter um pouco mais de... Sei lá, de... Não sei, de conscientização nesse sentido. E você sabe que isso tem um nome, né? Essa trombose venosa profunda do viajante, ou a doença do viajante, ou a síndrome da classe econômica. Que é onde o indivíduo tem 75 centímetros para se movimentar. Pô, isso é um horror. Isso é um horror. E a gente sabe, até estatisticamente, dados estatísticos, que a pessoa que vai na janela tem mais trombose venosa do que quem vai no corredor. Ah, porque pode esticar mais. Não, porque quem vai no corredor, geralmente se movimenta durante o voo. Tá. Tem algumas dicas para voar, né? Para os passageiros. E quem, geralmente, vai na janela, se não está com um conhecido do lado, fica sem graça de pedir para sair, levantar, essas coisas. Mas mal sabe ele que está fazendo bem para os dois, se o fizer, né? Claro, claro. Então, a gente sabe que o indivíduo bem hidratado, o indivíduo que se movimenta durante o voo, o indivíduo que usa meia elástica para viajar... Vamos falar delas. É, esses indivíduos tendem a ter menos trombose venosa do que os outros. Porque, e geralmente é o contrário do que as pessoas fazem, né? Tomam um comprimido para dormir, tomam bebida alcoólica ao invés de se hidratar. Então, por isso que a gente tem esses dados que a gente acalma. Claro, claro. Eu sei que você trouxe algumas dicas, Caio, para livrar nossas pernas dessa barbaridade, né? Quais são as dicas? Então, eu acho que o ponto número um, hidratação. Tá. Então, exagera na água, porque eu acho que é essencial. Levantar a cada... sempre que puder. Então, a cada hora, caminhar por 10, 15 minutos. Movimentação de panturrilha. Tá. Entendeu? E evitar, obviamente, álcool, remédio para dormir, essas coisas que evitam que você se movimente. O uso da meia elástica é muito bacana. Eu sou habituado a usar isso. Até por dever de ofício. Não, então, se eu te mostrar... Tira, mostra, tudo bem. Estamos em casa. Eu uso aqui, ó. Aqui, ó. É verdade. Eu todo dia... Eu sei que eu tenho cirurgia longa, principalmente... E vai ficar em pé. Vou ficar em pé, muito tempo parado. Excelente. E eu... É um hábito... Inclusive, hoje, nós temos até meias para fazer atividade física. Tem. Elas melhoram a recomposição da musculatura. Entendeu? Então, quer dizer... Eu uso. É, excelente. Na ginástica eu uso. Excelente. Porque a gente tem dois sistemas venosos que drenam o sangue da perna de volta. Um sistema venoso superficial e um profundo. O superficial drenar 30%. O profundo, 70%. Então, essas meias, elas agem, principalmente no sistema venoso superficial, otimizando o trabalho do profundo, que está protegido pela musculatura. Bom, então, isso é ótimo. Entendeu? Para o teu dia a dia, inclusive, isso é bom. Outra coisa. Essa é uma época que todo mundo enfrenta horas no trânsito para viajar. Dezembro, o trânsito vira o caos. O caos já existe aqui em São Paulo, mas em dezembro a coisa toma um nível absolutamente, eu diria, insalubre, como fala o nosso diretor, né? O que que pode ajudar a circulação nessas horas dirigindo? Você sabe que existem trabalhos... Oito... Ouve bem, Caio. Oito quilômetros da minha casa aqui. Eu já fiz em duas horas e quarenta. Hoje eu fiz em uma hora e meia. Nós estamos sofrendo da mesma maneira. Chegou dezembro, parece que a coisa piorou, né? Eu levo vinte minutos para vir, eu trabalho tudo por aqui, eu levo vinte minutos na minha casa aqui e hoje, em dezembro, eu estou levando uma hora para voltar para casa. Exatamente. Eu volto tarde da noite, aí dá para você ir em dez minutos, doze no máximo. É impressionante, enfim. Bom, agora, essa história da trombose, que é o grande medo, inclusive, de quem fica com as pernas muito tempo assim, paradas ou para baixo, né? Para baixo, fundamentalmente para baixo, né? O que que pode, de fato, ocasionar a trombose? Então, a gente falando de trombose venosa, existe uma tríade, que é a estase, que é você ficar muito tempo parado. Tá. Algum tipo de agressão à parede interna da veia e alguma crase sanguínea, que eu digo, alguma alteração no sangue. Então, por exemplo, eu não tenho alteração no sangue, você fuma? Fuma. Então, você tem macromolécula sanguínea, entendeu? Então, às vezes, você não sabe. Você está anticoncepcional, você tem mais hormônio no sangue do que nós. Então, algumas coisas que as pessoas nem sabem que acontecem. Então, a trombose nada mais é do que a formação venosa, né? Falando de veia. Sim. A trombose venosa nada mais é do que a formação de um coágulo dentro do sistema venoso. Se for no sistema venoso profundo, trombose venosa profunda. Se for no superficial, tromboferbito superficial. Hoje em dia, o grande medo disso é que se desprenda um pedacinho desse trombo e ganhe a circulação pulmonar. Aí, Dançô. Aí é um tromboembolismo pulmonar. Hoje em dia, para as tromboses grandes, a gente já une as duas. A gente fala sobre TEVE, que é o tromboembolismo venoso. Porque a gente já sabe que em todas as tromboses venosas profundas grandes, existe algum grau de tromboembolismo pulmonar. A sorte é que quase 80%, 90% dos tromboembolismos pulmonares são assintomáticos. Porque os que são sintomáticos, geralmente, são muito graves. Essa sintomatologia, o que? Dói? Dói? Como é que é? Dor torácica, tosse, mas principalmente dor torácica, dispineia, né? Falta de ar e tosse. Tá, dispineia. Bom, por fim, quem nota que tem muitas varízes na perna deve se preocupar? Então, as pessoas que têm muitas varízes, Rony, elas têm até 6 vezes mais chance do que o indivíduo que não tem de fazer uma trombose venosa. Então, eu acho que isso é um... você tocou num ponto chave. Por que eu digo isso? Porque aos 50 anos de idade, 50% da população tem algum grau de doença venosa e as primeiras coisas que a gente vê são as varízes. É mesmo? Sim, 50% de 50 anos. Por quê? A partir da hora que nós ficamos bípedes, a bomba foi afastada daqui. Tá, certo. E a panturrilha é o coração da perna. Ela que ajuda... existem sete fatores que fazem esse mecanismo de volta, mas o mais importante pra gente é a panturrilha. Então, a bomba da panturrilha é o que ajuda a trazer esse sangue de volta. Se o indivíduo é sedentário, ele não faz uma atividade física, ele não está usando o coração da perna dele. Então, com o tempo, ele desenvolve essas veias varicosas. Essas veias são veias onde a velocidade de fluxo sanguíneo, a estase, é presente. Então, a chance de se formar um coágulo dentro desses quadros é mais importante. Ela existe em mais facilidade. E, hoje em dia, o indivíduo que tem a doença varicosa, pô, ele precisa buscar tratamento. A gente trata isso de uma maneira tão legal hoje em dia, você faz uma cirurgia de varicose sem fazer um corte. Usa laser, usa radiofrequência. Se for um caso muito grave com úlceras, etc., a gente pode usar aplicação de espuma. Então, quer dizer, tem um leque tão grande, sabe, terapêutico, uma coisa tão legal, que evoluiu tanto nos últimos anos. E a gente se atualiza tanto pra que isso dê certo, sabe? Então, eu acho que o indivíduo que tem a doença varicosa hoje, pô, ele precisa procurar um tratamento, uma ajuda, né? Querido, muito obrigado por ter vindo. Foi muito esclarecedor tudo isso. Eu quero agradecer muito a presença do cirurgião vascular Caio Focasso, que nos deu uma aula aqui. Fica esperto você, hein? Vê lá o que você vai fazer. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Felicidade, satisfação. Pra você também, obrigado. Obrigado. Obrigado.